Vereadores de Chapecó discutiram a revitalização da SC-283, uma rodovia super importante da região oeste. Diego Antunes traz os detalhes pra gente agora. Diego, quais foram os resultados dessa reunião sobre essa estrada que está em condições precárias hoje? A gente já mostrou aqui no SC Noir, né? Bom dia pra você. Olá, Marta. Bom dia a você, bom dia, Lucas, a todos que nos acompanham. Pois é, em partes ela está precária, em outras obras estão acontecendo, né? Lógico que muita morosidade, né? Muita demora e o povo cobra, de fato, as melhorias nessa rodovia. Nós estamos em um trecho, na saída de Chapecó, em direção à Seara. Já estamos aí com obras acontecendo, principalmente até a ponte sobre o rio Irani. Dali em diante é que é o problema maior. Só que essa reunião, na Câmara de Vereadores de Chapecó, ontem, ela foi proposta pelo vereador Valdir Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, chamando moradores de comunidades que são marjadas pela SC-283. Inclusive, o próprio vereador também mora em uma comunidade, na Baronesa da Nimeira, e ele trouxe vários moradores de lá. Eles estão reivindicando melhorias e aumento de segurança, de infraestrutura, nessas rodovias ou nessas vias de interior. O que compete ao governo do Estado, segundo o coordenador regional de infraestrutura e mobilidade, da Secretaria de Infraestrutura do Estado, Gilberto Tomasi, que participou da reunião, o que compete ao governo é a revitalização da SC-203, isso já é sabido. Ele diz que vai levar a reivindicação dos moradores para o governo do Estado, com relação às melhorias, principalmente em novas interseções ou trevos, nas entradas dessas vias interioranas, mas que a revitalização de estradas do interior, logicamente, é uma responsabilidade da Prefeitura de Chapecó. Então, pouco se andou, né? Mostrou-se a indignação desses moradores, pedindo melhorias nas estradas, mas principalmente no acesso para saída e entrada da rodovia SC-203, e isso sim, agora o governo do Estado vai estudar para ver se essas interseções, se essas melhorias, o aumento de segurança, também estão presentes nessa licitação, nessa obra que já está acontecendo, se isso vai acontecer, e vai ser levantado com a equipe de engenharia para possíveis ampliações nesses locais. Até porque a Baronesa da Limeira, que é uma das comunidades que a gente já citou, a entrada dela, né, para se acessar essa rodovia, ela fica exatamente em uma curva, né, um local muito perigoso, e por isso os moradores estão preocupados. A gente continua acompanhando. E daqui a pouco nós voltamos com outras informações aqui do oeste do Estado para todo o Estado de Santa Catarina.